Olha, trouxe folhas de bananeira, trouxe tronco de bananeira, eles adoram. É bom que é vermífugo, né? Tronco de bananeira, as folhas de bananeira. Aí eles vão picando. Vão picando, vão picando, aí consome tudo. Bem legal, né? E é muito bom para a saúde das galinhas. O tronco da bananeira. Olha lá. Olha, tem manga até aqui no baixinho. Esses aqui são os frangos, a primeira remessa de frango que a gente colocou, tirou da chocadeira. Já tão grande, as franguinhas logo vai estar botando. Os gancinhos já cresceu. Olha lá, tem um menorzinho e o outro já está misturando tudo com o pai e a mãe. Olha, eles já adoram folhas. Fica tudo doido atrás de folhas. Muito bom, né? Vamos para a verme das galinhas. Cria uns frangos saudáveis, né? A gente colocar bastante folhas. Olha como eles estão grandes, gente. Está virando frango, olha lá. Esse é o meu paraíso. Beijo a todos, espero que vocês gostem.